Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa, escuta atenta, a gente vai despertar para o prazer de ler, a leitura, tem uma historinha hoje que vocês vão se apaixonar, então vamos lá para a nossa historinha de hoje, nossa leitura, vamos escutar a historinha, a formiguinha e a neve e com isso você vai despertar para o prazer de ler e eu espero que depois dessa historinha vocês leiam todos os dias uma história diferente, nossa historinha de hoje é a formiguinha e a neve, uma história que talvez vocês já tenham visto mas a releitura é muito importante, quando você lê uma historinha que você relê aquela mesma história, você vai ter um olhar diferenciado, vamos lá para a nossa história de hoje, a formiguinha e a neve Certa manhã de inverno, uma formiguinha saiu para seu trabalho diário, já ia longe à procura de alimento quando um floco de neve caiu, plim, e prendeu seu pezinho, aflita, vendo que não podia livrar-se da neve e iria assim morrer de fome e de frio, voltou-se para o sol e disse ó sol, tu que és tão forte, derrete a neve e desprende o meu pezinho e o sol indiferente nas alturas falou, mais forte do que eu, é o muro que me tapa olhando então para o muro, a formiguinha pediu ó muro, tu que és tão forte, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho e o muro que nada vê e muito pouco fala, respondeu apenas, mais forte do que eu, é o rato que me rói, voltando-se então para o ratinho que passava aprestado, a formiguinha suplicou ó rato, tu que és tão forte, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho mas o rato, que também ia fugindo do frio, gritou de longe, mais forte do que eu, é o gato que me come já cansada, já cansada, a formiguinha pediu ao gato ó gato, tu que és tão forte, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho e o gato, sempre preguiçoso, disse bocejado, mais forte do que eu, é o cão que me persegue aflita e chorosa, a pobre formiguinha pediu ao cão ó cão, tu que és tão forte, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol que derrete a neve, desprende o meu pezinho e o cão, que ia correndo atrás de uma raposa, respondeu sem parar mais forte do que eu, é o homem que me bate já quase sem forças, sentindo seu coração gelado de frio a formiguinha implorou ao homem ó homem, tu que és tão forte, que bate no cão que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve desprende o meu pezinho e o homem, sempre preocupado com seu trabalho respondeu apenas mais forte do que eu, é a morte que me mata trêmula de medo, olhando a morte que se aproximava, a pobre formiguinha suplicou ó morte, tu que és tão forte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve desprende o meu pezinho, desprende o meu pezinho e a morte impasseável respondeu mais forte do que eu, é Deus que me governa quase morrendo a formiguinha rezou bem baixinho meu Deus tu que és tão forte que governa a morte, que governa a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve desprende o seu pezinho desprende o seu pezinho e Deus então que ouve todas as preces sorriu estendeu a mão por cima das montanhas e ordenou que viesse a primavera no mesmo instante no seu carro vermelho de viludo e de ouro a primavera desceu sobre a terra encheu de flores os campos encheu de luz os caminhos e vendo a formiguinha quase morta gelada pelo frio tomou carinhosamente em suas mãos levou-a para o seu reino encantado onde não há inverno onde o sol brilha sempre e onde os campos estão sempre cobertos de flores João de Braga o Braguinha vê que maravilha de história vê que importante foi essa história que linda vocês gostaram? leram comigo? então é muito importante a gente gostar de ler criar o hábito de ler e veja como foi lindo espero que vocês tenham lido junto comigo e se emocionado e ele ficou naquela curiosidade de ver o que a formiguinha ia fazer para se livrar do flocos de neve do seu pezinho a escuta é muito importante sempre eu digo a vocês quando vocês estiverem lendo leiam em voz alta para que vocês possam escutar e entender aquilo que a gente está lendo e para que a gente possa entender o que o texto está dizendo tenha uma boa compreensão textual é importante a gente identificar e observar aquelas perguntinhas que o texto faz que os professores fazem sobre o texto para que você entenda aquele texto que você leu nós vimos hoje que a formiguinha ia sair do seu trabalho diário quando de repente um floco de neve cai e prende o seu pezinho e ela estava quase morrendo de frio aflita com medo vamos lá entender o nosso texto vamos compreender mais um pouco de como entender a história para que você entenda quais os personagens do texto nós temos a formiguinha temos também o muro o sol o gato o rato que vai se repetindo sobre sobre todos os personagens que tem ali no nosso texto na nossa historinha que foi linda letra B quais os personagens da história qual o título da história é? A formiguinha e a neve quais os personagens são todos aqueles que aparecem lá a principal é a formiguinha a história fala sobre o que? fala sobre uma formiguinha que ia trabalhar e ela prendeu o seu pé na neve se prendeu o pé na neve a gente já sabe mais ou menos o ambiente em que essa historinha se passa qual o tipo de texto? esse tipo de texto é o que a gente já falou que são fábulas por que é uma fábula? porque os animais falam quando a formiguinha diz ó sol que é tão forte ela está falando com o sol o gato fala com ela e no final a gente sabe que é uma fábula porque deixa aquela moral pediu ajuda a todo mundo mas mais forte do que Deus? ninguém ninguém é nada é mais forte do que Deus é essa mensagem que o texto quer deixar então é importante a gente entender se eu li o texto entendi o que aconteceu ali no meu texto quando a professora coloca lá aquelas perguntinhas aquela compreensão textual a gente sabe responder porque a gente já prestou bem atenção e sabe muito bem o que aconteceu na nossa historinha para entender mais um pouco vamos observar aqui a nossa imagem vamos entender aqui o gato falando com a formiguinha entender se o gato está falando é uma fábula então ele diz ó gato tu que és tão forte veja que ele sempre puxa para ele entender que sempre tem alguma coisa mais forte do que a neve tem sempre alguma coisa mais forte do que a neve aí o gato é mais forte do que o rato o cão é mais forte do que o gato o homem é mais forte do que o cão aí vai vindo vai vindo vai vindo quando os personagens todinho falam vem Deus mandando a primavera e socorrendo a nossa formiguinha reconhecer como a gente viu na aula passada reconhecer a ordem que acontece aquilo no texto quem vem primeiro vem o sol aí depois vem o muro às vezes vem sempre nos nossos livros para a gente colocar em ordem pedacinho do nosso texto quando a gente entende o que veio primeiro o que veio primeiro primeiro a formiguinha falou com quem com o sol aí depois ela falou com quem com o muro aí se vier essas frases misturadas fragmentos do texto misturadas aí você vai entender ordene o texto aí você já leu o texto você compreendeu as palavras da formiguinha você entendeu que veio um após o outro você vai entender para ordenar aquilo ali e você vai entender mais porque você teve uma boa leitura escutou direitinho aquele texto aqui nós vemos ó morte tu que és tão forte a morte foi a última por quê? porque a morte mais forte do que eu terminou na historinha que é Deus que governa a morte e essa historinha maravilhosa que a gente leu hoje o texto é uma fábula nas fábulas os animais falam sempre há uma moral como eu já falei na aula passada então é muito importante se os animais falam é uma fábula se deixe um recadinho no final uma moral como ele falou mais forte do que eu é Deus que me governa eu mais forte do que Deus ninguém o lugar no lugar da formiguinha o que você faria? quando perguntar assim se eu fosse a formiguinha o que eu ia fazer? para conseguir levar o meu pé daquele flotinho de neve então outra maneira é você se colocar no lugar do personagem para entender bem melhor o nosso texto terminando a nossa aula maravilhosa que é a formiguinha e a neve vocês entendem que toda vez tem um desafio o nosso desafio de hoje você vai usar a sua imaginação e vai criar outro final para a nossa formiguinha na historinha veio a primavera e levou a formiguinha para o reino dela lá aí na sua casa você vai desenhar a formiguinha e vai dar outro final para onde a formiguinha iria se você escrevesse o fim dessa história até a próxima aula a próxima aula Tchau.